Música Olá companheiros internautas, aqui é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no Youtube Hoje com mais um tutorial aqui para vocês Esse tutorial aqui vai valer para todos os Windows Ele é sobre como mudar os programas usados para abrir qualquer arquivo no PC Ou seja, você vai estar mudando o programa padrão, o programa default Que é utilizado quando você abre qualquer imagem, vídeo, áudio, texto, etc Você também vai poder estar usando outro programa só no momento da execução se você quiser Vocês vão ver isso durante o vídeo Vai ser opção sua se você quiser usar só no momento Ou se você quiser deixar um programa pré-definido para quando você executar esses arquivos É interessante vocês visualizarem as extensões dos arquivos para poder estar mexendo melhor com isso Não é essencial, mas é interessante Como vocês podem ver aqui, eu estou visualizando as extensões dos meus arquivos Essas imagens aqui, por exemplo, com o nome de casa Pode ver que tem aqui a extensão em JPG E essa outra está com extensão em PNG Essa imagem desse carro aqui está com extensão em JPG Essa imagem desse barco em JPG também Esse vídeo aqui está em WMV Essa música está em MP3 e esse texto em TGST São extensões comuns Eu estou mostrando isso para vocês porque é interessante vocês terem elas habilitadas Para facilitar vocês estarem mexendo com isso Já que os programas vão estar abrindo os arquivos baseados nas suas extensões E não no tipo de arquivo Mas vocês vão ver mais sobre isso na sequência Vocês não são obrigados a visualizar as extensões Vocês podem fazer sem ver elas E ainda também podem estar vendo elas de outra forma Se vocês não quiserem ativar para que elas sejam visualizadas Como eu estou aqui Se vocês estiverem com as extensões desabilitadas É só vocês apertarem o botão direito do mouse em cima do arquivo No caso eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa casa aqui Está em JPG e vocês já tinham visto Mas eu vou clicar com o botão direito aqui em cima E aí eu vou selecionar propriedades Estão vendo? Aqui em propriedades vocês já estão vendo aqui Arquivo JPG e a extensão JPG entre parênteses na frente Mesma coisa aqui, botão direito de propriedades nessa outra foto Extensão PNG Estão vendo? Isso vale para qualquer arquivo Dá até para você alterar qual programa vai ser utilizado para estar executando essas extensões aqui também Só clicar aqui nesse quadrado alterar aqui na frente Como vocês viram Mas eu não vou estar alterando por aqui Eu vou mostrar um jeito mais prático para vocês Mas dá para fazer por aqui também Vou fechar agora aqui essa janela Aqui no vídeo vocês podem ver que é a mesma coisa Botão direito do mouse em cima aqui do arquivo do vídeo E propriedades Estão vendo aqui? Arquivo de áudio vídeo do Windows Windows Media Video Ou seja, WMV Aqui na frente entre parênteses A extensão está aqui, certo? Então dá para vocês visualizarem Dá para alterar também, como eu já mencionei Aqui no texto também é a mesma coisa Documento de texto TXT na frente Estão vendo? Então dá para você visualizar as extensões assim Se vocês não estiverem vendo ela como eu estou vendo aqui, tá? Se vocês não estiverem com elas habilitadas para serem vistas assim Já de olhar no arquivo Se vocês quiserem deixar igual eu deixo aqui Também tem como, tá? Eu tenho dois tutoriais que ensinam aí como fazer isso Do Windows 8.1 para os mais antigos Vocês podem estar usando o tutorial que eu vou mostrar para vocês agora Que é sobre como visualizar as extensões de arquivos conhecidos no Windows Esse tutorial vale para o Windows 8.1 para mais antigos Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, tá? Tem também o para o Windows 10 Que muda pouca coisa Mas eu fiz outro tutorial só para vocês verem, tá? Que é sobre como tornar visíveis as extensões de arquivos no Windows 10, tá? Esse segundo serve só para o Windows 10 Vocês podem estar encontrando ele aí na descrição desse vídeo também, ok? Então, esteja você visualizando as extensões através das propriedades como eu mostrei lá Ou esteja vocês visualizando elas do jeito que eu estou aqui Por terem ativado a visualização delas lá no painel do controle Como mostra os tutoriais que eu passei Agora a gente vai estar começando então com o tutorial propriamente dito, tá? Então vamos lá, como vocês já viram antes a gente está aqui com alguns arquivos Duas imagens aqui com o nome casa Uma com o nome carro Uma com o nome barco Um vídeo aqui com o nome vídeo mesmo Uma música com o nome música E um texto com o nome texto, certo? Isso é para poder mostrar aqui para vocês como é que funciona a utilização dos programas aqui, tá? Assim vocês vão poder estar entendendo melhor como é que funciona Mas não tem segredo, tá? Como vocês podem ver eu dei dois cliques aqui nessa imagem da casa aqui em JPG Para executar ela só para vocês verem, tá? Ela está utilizando um programa padrão aqui De visualizar imagens que eu instalei aqui nesse computador Então está aí a imagem Está funcionando normal, certo? Fechei ela aqui Essa outra imagem que está em PNG Eu estou abrindo aqui agora com o mesmo programa também, tá? O programa está sendo utilizado para abrir todas as imagens aqui no computador Então ele está abrindo essa aqui também Seja ela em JPG ou em PNG como é o caso dessa, tá? Apesar da extensão diferente ele está abrindo as duas Porque ele está programado para abrir as duas, tá? Essa imagem aqui também, JPG do carro, também está abrindo com ele E esse aqui do barco também está abrindo com o mesmo programa, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como eu já mencionei, a extensão é o que vai estar controlando se o programa abre ela ou não, certo? Não se há uma imagem ou se há algum outro tipo de arquivo Mas a extensão, certo? Então eu vou apertar o botão direito aqui em cima dessa imagem aqui do carro E daí eu vou vir aqui em abrir com, estão vendo? Aqui você já vê em uma lista aqui de programas padrão Aqui que podem ser utilizados para estar abrindo essa imagem, tá? Pode não ter todos os programas que vocês têm aí no computador aqui Depois vocês vão estar vendo como encontrar outros, tá? No caso de você ter instalado um programa ele não está aparecendo, certo? Mas enfim, se você usar um desses programas do jeito que está aqui Você vai abrir essa foto só nessa ocasião com esse programa, certo? Aqui embaixo em escolher outro aplicativo que a gente vai vir daqui a pouco Vai ser utilizado para poder estar mudando o programa de vez, tá? Para ele passar a sempre ser utilizado para abrir essa imagem no caso, tá? Mas você pode usar para pelo menos abrir uma vez aqui em qualquer programa, certo? Opera, o Punt aqui Dá para lançar pelo Opera mesmo, tá? Qualquer aplicativo que você utilize aqui vai tentar abrir Não é garantia que vai funcionar, tá? Porque tem aplicativo que tem suporte e outros não A esse determinado formato, certo? No caso a extensão da imagem Pode ser que não funcione, certo? No caso eu vou abrir aqui no Punt O Punt funciona Como vocês podem ver Abriu aqui a imagem JPG Normal, tá? Dá para estar sendo editada nele, etc Mas então eu vou voltar aqui agora Com o botão direito aqui em cima da imagem do carro Vou vir em abrir com novamente Dessa vez a gente vai estar clicando aqui em escolher outro aplicativo, tá? Isso aqui também possibilita você estar escolhendo algum aplicativo Que você não está vendo na lista aí, certo? Mas a gente está vindo aqui mais por causa de poder estar mudando o aplicativo padrão mesmo Então abriu essa lista que vocês estão vendo aqui Já está aparecendo ali em cima o aplicativo que é usado no momento Que vem assim esse Vias X ali 64 bits que é o que eu estou usando no momento como visualizador de imagem, tá? Tem em destaque também ali embaixo o Fotos Que é um aplicativo padrão também do Windows Serve para estar abrindo as fotos também, tá? Mas eu não vou estar utilizando ele ainda Eu vou mostrar para vocês que dá para vocês poderem estar descendo aqui na lista No caso, para poderem estar visualizando outros aplicativos, tá? Como vocês estão vendo aqui Aqui tem vários outros aplicativos Dá para você clicar aqui ainda em mais aplicativos Como vocês estão vendo aqui embaixo Com isso vai abrir mais aplicativos ainda que não são muito compatíveis Mas que podem de repente, talvez, estar executando a imagem, tá? Não é garantido, como eu já disse E em último caso, se você estiver tentando, por exemplo, abrir essa imagem com um aplicativo novo Que você instalou no computador aí Vamos supor que é um programa de visualizar imagem chamado X, certo? Esse programa X não está aparecendo aqui na lista, certo? Em local algum ainda Então o que você pode estar fazendo? Você ainda pode estar clicando aqui em procurar outro aplicativo nesse PC, estão vendo? Se você clicar aqui, você vai estar abrindo uma janela de busca Você vai encontrar o executável do programa, tá? Ou o atalho dele No caso, você tem um atalho na área de trabalho ali Você direciona para ele, tá? Clica nele e clica abrir Ou então, se você não tem um atalho Você vai ter que encontrar a pasta onde você instalou esse programa E selecionar o executável desse programa, certo? Aí já é um pouco mais chato Mas isso é só se acontecer de um programa não ser reconhecido, tá? Mas é mais difícil de acontecer isso Você ainda poderia estar procurando aí pelo atalho, então Ou pelo executável dele E daí, dando ok e tal, certo? Dessa forma, vocês podem estar adicionando ele à lista E ele vai estar aparecendo aqui na sequência depois, tá? Para uma segunda ocasião Mas você já vai ter ele selecionado Eu não vou estar fazendo isso agora, tá? O que eu vou fazer é mudar os programas padrão com outros que já estão aqui No caso, eu vou selecionar aqui o WordPad Só para vocês verem que nem todos os programas que estão aqui vão funcionar, tá? Como eu já havia mencionado Aí eu vou dar ok Só dessa vez Como vocês podem ver Abriu aqui a imagem só que em dados, tá? Não está executando a imagem Para vocês verem que nem todo programa tem suporte para abrir a imagem desse jeito, certo? Mas ela não mudou ainda o programa que está sendo executado para abrir ela, certo? Ela ainda está com o mesmo programa lá O Vias EX Como vocês podem ver Clicando duas vezes nela, ainda está abrindo com ele Porque eu não mudei aí no programa padrão, tá? Eu só utilizei uma vez ali o WavePad Para mostrar para vocês que nem todos funcionam, tá? Eu vou novamente aqui com o botão direito do mouse Abrir com escolher outro aplicativo Para abrir outra vez a janela Dessa vez eu vou tentar abrir aqui com o Adobe Photoshop Só uma vez também para vocês verem, tá? Então eu cliquei nele aqui com o botão esquerdo do mouse E em seguida eu vou clicar aqui em ok Como vocês podem ver Está abrindo aqui o Photoshop Esse aqui também tem suporte para abrir essa imagem, tá? Ok, está aí Abriu a imagem aqui no Photoshop, certo? Então dá para vocês abrirem por ele também Mas ele não é padrão, tá? Ele é um editor de fotos A gente está usando um visualizador aqui no momento ainda Que é o Vias EX Como eu já havia dito Agora a gente vai mudar ele de fato, certo? A gente vai mudar para um outro programa padrão Para poder estar deixando sempre ele Caso a gente quisesse isso, certo? Então eu vou vir novamente com o botão direito do mouse E abrir com escolher outro aplicativo Dessa vez a gente vai mudar O programa padrão mesmo, certo? Para isso vocês vão simplesmente clicar No programa que vocês querem No caso eu vou aumentar aqui A lista com mais aplicativos Como vocês podem ver aqui abaixo Vocês já devem ter notado antes Tem essa opção aqui Sempre usar esse aplicativo Para abrir arquivos JPG Detalhe para o JPG, tá? Não é imagem É imagem em JPG É a extensão que conta, certo? Então se eu marcar esse quadrado aqui Daí eu escolher um aplicativo O que vai acontecer? Ele vai passar a ser o aplicativo padrão Para ser o que vai estar sendo executado Toda vez que você abrir um arquivo JPG Que é uma extensão de imagem, certo? Então eu vou marcar ele aqui Para poder estar mudando o programa padrão Vou escolher aqui o Fotos do Windows mesmo aqui, certo? Que é um programa do Windows E vou clicar em OK Como vocês podem ver Já abriu aqui no Fotos o carro Então a partir de agora Essas imagens em JPG Vão passar a ser executadas Com esse aplicativo aqui, certo? Vou abrir agora aqui Para vocês verem novamente aqui o carro Como vocês podem ver Está abrindo sozinho agora Com esse programa que a gente escolheu Ele passou a ser o padrão mesmo Vou abrir aqui agora Essa outra imagem aqui Do barco Que também está em JPG Ou seja, também está usando o mesmo programa Certo? Vou abrir essa outra imagem aqui Com o nome casa Que está em JPG também E vocês vão ver Que está abrindo com o mesmo visualizador, certo? Então ele se tornou o mesmo padrão Agora Essa outra imagem aqui Que embora seja uma imagem Está em outro formato Ou seja, PNG Como vocês estão vendo aqui Já não vai estar utilizando O mesmo programa ainda Porque a gente ainda não definiu Esse formato Essa extensão PNG Para esse programa, certo? Ou seja, ela ainda está no padrão Do programa antigo Do V e a EX lá, certo? Então eu vou dar dois cliques Para executar ela Para vocês verem A comprovação do que eu estou falando E como vocês estão vendo Ela abriu ainda Com o antigo programa, certo? Ela não está usando o programa Que a gente selecionou agora Porque a gente só selecionou Para formato JPG E ela é PNG, certo? Então se a gente quiser Estar usando fotos Nessa imagem aqui também Que era aquele outro aplicativo A gente vai ter que estar mudando Ela também Essa extensão também Para esse outro aplicativo, certo? Claro que isso é só da primeira vez, tá gente? Uma vez que você colocou aí No caso Os formatos mais populares De imagens Vamos supor JPG PNG GIF Bitmap TIF RAL Etc SVG Uma vez que você selecionou A primeira vez Para estar abrindo Esses tipos de formatos No caso Com o programa Que você escolheu Aí do resto Toda vez que você se deparar Novamente com o dele Ele já vai estar selecionado Como vocês viram aí, certo? Então é mais a primeira vez mesmo, tá? Tem um outro jeito Pelo painel do controle Que dá para vocês mudarem O programa Para ele estar abrangendo Todas as extensões Que ele pode, etc Só que aí é um jeito Mais impreciso Daí vocês não vão ter controle total Por isso eu prefiro Estar mudando um a um Do jeito que eu estou mostrando Para vocês aqui, tá? Assim vocês mudam Só aquilo que vocês querem mesmo, certo? Eu acho até mais prático, ok? E assim funciona Para qualquer Windows, certo? Eu vou agora então mudar O programa padrão Dessa imagem Em formato PNG também, tá? Vou entrar novamente Com o botão direito do mouse E abrir com Escolher outro aplicativo E aí eu vou clicar Em sempre usar esse aplicativo Para arquivos PNG Como a gente fez com o JPG, tá? Aí eu vou clicar aqui No Punt E vou dar ok Para estar usando o Punt Como aplicativo padrão Para esse tipo de formato de imagem, tá? Para essa extensão Só para mostrar para vocês mesmo, tá? Que o Punt é um editor Então pode ver que abriu aí A imagem já no Punt Vou fechar Vou abrir ela novamente Só para vocês verem Tá aí, ela já abriu no Punt Certo? Então esse formato ficou linkado ao Punt Não mudou o outro programa Porque o outro estava linkado Ao formato JPG O outro ainda está usando fotos Como vocês estão vendo aqui Ok? Então isso meio que cobre aqui A parte das imagens Eu vou mostrar para vocês aí Com alguns outros arquivos Também os exemplos Mas antes eu vou mudar De volta aqui O programa padrão Que eu tinha antes, tá? Que vocês já tinham visto Que é o Via ZX, tá? Então eu vou selecionar ele Como padrão também Ok? Voltou aqui para a imagem JPG Vou voltar a imagem PNG também Para ele, certo? Vira aqui em abrir com Escolher o aplicativo Sempre usarei esse aplicativo Via ZX, ok Tá aí então Voltei o Via ZX A ser o programa padrão Que é utilizado para Esses formatos de imagem, tá? Agora aqui nesse formato de vídeo Podem ver que está rodando aqui É um vídeo do meu canal Aqui mesmo, tá? Ele utilizou aí O Windows Media Player Para abrir, tá? Então a gente vai mudar O programa padrão dele aqui agora Como a gente fez com as fotos, tá? Novamente eu vou falar Que o que importa Não é o tipo de arquivo Se é vídeo ou imagem Mas sim em extensão, tá? No caso Esse aqui está em WMV Eu ainda não vou mudar O programa padrão dele Primeiro eu vou testar aqui Abrir ele com outro visualizador De vídeo Só para vocês verem Então eu vou apertar O botão direito em cima dele Abrir com Vou vir aqui nesse programa Que já está aqui na lista Aqui do lado Que é o VCL Player Selecionando ele por aqui Ele vai executar Esse vídeo só essa vez, tá? Ele não vai mudar O programa padrão Mas é só para vocês verem E está aí Como vocês podem ver Está executando o vídeo aqui Pelo VCL Player Ao invés do Windows Media Player Novamente eu vou apertar O botão direito do mouse Em cima dele Vou em abrir com Novamente E escolher outro aplicativo Dessa vez eu vou mudar O programa default mesmo, tá? Como vocês podem ver Eu vou selecionar aqui Sempre usar esse aplicativo E mudar para o programa VCL Player mesmo Que é o que eu acabei de usar Vou clicar em OK E está aí Como vocês viram Ele abriu novamente Dessa vez ele vai estar Usando o VCL Player Por default Eu vou dar dois cliques aqui Só para abrir o vídeo Sozinho dessa vez E ó Como vocês podem ver Está usando o VCL Player Certo? Então a partir de agora O formato WMV de vídeo Vai ter o VCL Player Como programa padrão Certo? Eu vou também adicionar aqui A informação que Esses programas Que vocês utilizam aqui Como padrão Além de serem executados Sempre que você Tenta executar O arquivo em questão Eles também Passam a adicionar O ícone deles Para o arquivo Certo? No caso Eu vou mostrar para vocês Aqui numa lista pequena Só para vocês verem Que os arquivos Adquirem o ícone Do programa Que está sendo usado Para abrir eles por default No caso Eu vou criar aqui Uma nova pasta Só para vocês verem Isso que eu estou falando Vou copiar Aqui essas imagens E o vídeo De uma vez aqui E vou colar Dentro dessa pasta Só para vocês verem Aí eu vou pegar E vou afastar o zoom Aqui só para vocês verem Que o ícone deles Agora é relacionado Ao programa Que está abrindo eles No caso Eu vou dar um zoom Com o botão do meio Do mouse Aqui para trás Para vocês verem E está aí Podem ver que As imagens tem O ícone do Vias E o vídeo tem O ícone do VCL Player Certo? Eles adquirem O ícone do programa Que está sendo usado Por padrão Por eles Ok? Vou fechar aqui de novo Jogar essa pasta fora Que não interessa Só usei para mostrar Para vocês mesmo Agora eu vou voltar Novamente aqui O vídeo para o programa Padrão que eu usava Que era o Windows Media Player Eu gosto mais dele mesmo Então vou deixar com ele Ok? Voltei aqui para o padrão Do Windows Media Player Agora esse arquivo de música Aqui vocês podem ver Que funciona do mesmo jeito Botão direito do mouse Em cima dele aqui Abrir com Escolher outro aplicativo Dá para abrir ele aqui Com o que vocês quiserem Eu poderia estar abrindo Com o VCL Player Com esse outro O EVPAD também Que é um editor de áudio Para ele estar abrindo Com o próprio Windows Media Player Lá em cima Que já está selecionado É mais ou menos A mesma coisa do vídeo É quase igual O de música Então não tem muito O que mexer aqui também Mas se vocês quiserem mudar Vocês podem Ok? O que importa novamente É a extensão do arquivo Certo? No caso .mp3 Certo? Ok Então eu vou deixar Do jeito que está aqui mesmo Não vou mudar nada Aqui nesse arquivo de texto Vocês podem ver aqui O último exemplo Que eu vou mostrar para vocês Nesse vídeo Que é um arquivo .txt Ok? Eu vou estar abrindo ele aqui Com dois cliques Com o botão esquerdo do mouse E vocês viram que ele abriu aqui Como .txt Ele é um arquivo de notas Tá? Ele está usando o bloco de notas Que é um programa default Do Windows também Então está aqui Esse texto de exemplo Beleza Vou fechar ele Vou mudar ele aqui agora Para um outro programa padrão Tá? Muita gente tem problema Com arquivos de textos Entre Word WordPad Txt E outras extensões Então eu vou mudar aqui Só para mostrar para vocês Novamente Cliquei com o botão direito Do mouse em cima dele Vim aqui em abrir com Escolhi aqui agora O WordPad Para abrir Tá? Vou estar abrindo aqui Com o WordPad Nem vou mudar ele para padrão Não vou entrar lá E mudar ele para padrão Só vou abrir uma vez Com ele clicando por aqui mesmo Só para vocês verem E está aí Abriu aqui no WordPad Texto de exemplo Certo? Se você quisesse realmente mudar O programa padrão dele Para outro Por exemplo No caso do WordPad mesmo Como vocês já viram Nos outros exemplos É a mesma coisa Botando direito do mouse E abrir com Escolher outro aplicativo Aí no caso Eu iria estar Marcando aqui Sempre usar esse aplicativo Clicar no WordPad E dá ok Certo? Mas eu vou clicar aqui fora Porque eu não vou fazer isso agora Nem vou mudar não Tá? E é isso pessoal Isso meio que cobre aqui A explicação Dessa forma vocês já sabem Como está mudando aí Facilmente Qual programa abre Qual extensão de arquivo aí Ou seja Qualquer arquivo no PC De vocês aí Por padrão Certo? Então aí vai de vocês Escolher o que vocês acharem melhor E até instalar outros programas Para estar executando eles Ok? Por default Os programas Quando você instala um novo programa Ele tem a tendência De querer Sobrepor os outros Certo? Mas aí se você quiser Você pode voltar Para programas antigos E etc Então fica a cabo De vocês mesmo Certo? Se vocês apenas Quiserem executar Uma vez ou outra Com o programa Vocês viram como é que faz também Então não tem segredo E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que ele tenha ajudado vocês Em alguma coisa Se você gostou desse vídeo Deixa aí o seu like Inscreva-se no meu canal Um forte abraço Para todos vocês Do fundo do coração Fiquem com Deus Até a próxima E tchau E tchau